E por fim, a nossa sexta e última Grand Peace, né? Sexta e última do Cliente X, né? Não tem nenhuma demarcação, então vamos achar o posicionamento, foi fácil. Escrevemos. 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 Rolamento também. Está bem seco o rolamento. Ok? São essas seis Grand Peace que nós temos para dar manutenção. Próximas videomas, abertura das mesmas. Tchau. 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 Tchau.